Deus Se Ele decide, ninguém para Ele É lindo o agir do meu Deus, é extraordinário Se alguém disser que está tudo acabado Descanse a última palavra, é dele Deus já te viu chorando aqui E na sua vida vai agir Saiba que choro de crente também cria asas O que Deus escreve não se apaga Como a caneta fez o risco na água E a frase escrita, a resposta por Ele É que de hoje não passa De hoje não passa, Deus vai te exaltar De hoje não passa, você vai vencer Quem te viu perdido vai se admirar E todos vão ver que Deus é com você O sorriso da prova vai ter que chorar E o vento que sopra vai ter que parar Só pra ver de perto o momento que Deus Escolheu pra te exaltar Eu já te vi chorando aqui E na sua vida vai agir E na sua vida vai agir Saiba que choro de crente também cria asas O que Deus escreve não se apaga Como a caneta fez o risco na água E a frase escrita, a resposta por Ele É que de hoje não passa De hoje não passa, Deus vai te exaltar De hoje não passa, você vai vencer Quem te viu perdido vai se admirar E todos vão ver que Deus E todos vão ver que Deus é com você O sorriso da prova vai ter que chorar E o vento que sopra vai ter que parar Só pra ver de perto o momento que Deus Escolheu pra te exaltar O momento que Deus Escolheu pra te exaltar